Se tem uma palavra que a gente gosta de ler é essa, oferta. Aqui o cartaz é no açougue e não é só para atrair cliente não. É que os preços dos cortes bovinos tiveram uma queda de 10%. Do início do ano para cá, principalmente no primeiro trimestre do ano, nós tivemos uma queda nos preços devido à oferta que é bastante acentuada agora, nesse período. Então a gente vem tendo uma melhora no preço ao consumidor, né? Tem caído até assim de uma forma bastante significativa, cortes que chegam até 10% de baixo, né? Esses preços podem variar nos estabelecimentos que comercializam carne. Às vezes açougues que tem um estoque maior com alguns cortes, né? E sempre colocam em promoção, né? Então você vai procurar e ver preços bastante agressivos em determinados açougues devido ao estoque que é maior naquele momento. Cortes como o contrafilé e alcatra saíram de R$ 44,90 o quilo para R$ 39,90. O colchão duro, que chegou a ser comercializado a R$ 42,90, hoje é encontrado a R$ 38,90. O assém saiu de R$ 26,00 o quilo para R$ 19,90. Essa redução dos preços tem explicação e está ligada diretamente ao número recorde de abates de gado aqui no estado. De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, Goiás registrou um milhão de animais abatidos. É o maior índice da série histórica, com um aumento de 30% comparado com o mesmo período do ano passado. Desde o início da pandemia, nós passamos a exportar muito mais carne para a China, que é o principal mercado da carne produzida em Goiás e no Brasil também. Isso acabou contribuindo para aumentar os preços e com isso houve uma retenção de fêmeas pelos produtores, pelos pecuaristas, para aproveitar esse ciclo de alta dos preços. Com isso, a gente teve um aumento da oferta e agora, nesse período, a gente está tendo abate de parte dessas fêmeas que foram retidas nesse período. Para o consumidor, a queda dos preços da carne vermelha nem foi tão expressiva assim. Agora, o que preocupa mesmo é outra proteína. Eu prefiro o frango, só que agora eu vou ter que reduzir no frango, porque parece que subiu bastante. É, e isso impacta diretamente o comportamento do consumidor. Quando a carne teve um preço muito alto, subiu muito, nós sentimos assim que o consumidor procurava uma carne mais barata, como a carne de frango, a carne de porco. Então, como a carne de frango vem subindo também, isso também passa o consumidor a migrar mais para a carne vermelha. Isso tem acontecido também nesses últimos meses.